Que salve galera, Fermeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez a gente tá começando um vídeo pesado galera Tô mudando algumas coisas no carro, tá ficando um resultado monstro Então a gente vai começar o vlog assim velho Vamos mostrar ali como que tá ficando Tô mudando meu painel, trazendo um novo painelzinho aí pros carros vlog Vamos ver como que vai ficar né Não tirei o jornal ainda porque eu passei uma tinta Mas eu não vi como que tá o resultado Então bora pro vídeo Então antes de começar o vídeo galera, vamos se inscrever no canal Vamos ativar o sininho, compartilhar pra geral aí Deixar seu like que isso aportalece demais mano Então vamos pro vídeo, vamos mostrar como que tá ali o Voyageiro Tchau 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 Vamos ver como que vai ficar depois que eu tirar o jornal Não tirei o jornal ainda, depois a gente vai ver o resultado Vamos ver como que tá ficando E tá ficando desse jeito Vamos fazer esse negócio diferente um pouco né, mudar um pouquinho Pra gente gravar uns vídeos pesados, trazer uns Voyageiros diferentes aí Uns bagulho top Então primeiramente a gente vai ter que levar minha mãe ali Então eu vou fazer um carro vlog rapidinho aí Vamos acompanhando o vídeo aí que é a hora que a gente voltar Eu vou tirar esse papel e a gente vai ver como que tá velho Então vamos pro vídeo Salve galera, já tamo aqui na trajetória Vim trazer minha mãe ali mano E a gente tá voltando pra casa Olha o painelzinho, dá pra ter uma noção de como tá ficando Dá pra ter uma noçãozinha Mas em breve a gente vai tirar esse papelão E a gente vai ver como que tá ficando Mano, eu tô ansioso pra caramba Espero que esteja ficando top E eu vou pintar a saída de ar também aqui Também de preto, tá ligado Vou fazer um trampinho chave Um trampinho monstro Então velho, eu conto com a presença de vocês aí, demorou? E galera, vamos deixar os comentários aí Falando se vocês curtiam essa cor, como que tá A gente tamo indo pra casa Lá a gente vai tirar velho E vamos ver como que tá o resultadinho velho Espero que esteja ficando monstro o negócio Porque velho Eu quis mudar Porque É bom você mudar o carro, né Sempre não manter igual Mesma coisa Então a gente vai tá mudando esse painel aqui Demorou? Vamos tá fazendo um negócio monstro Chave Tá ligado? Então velho Tamo indo pra casa Hoje tá um tempinho de chuva Tá um tempinho da hora Eu só tô com um limpador de vidro funcionando aqui galera Então vocês podem ver aí ó Só um limpadorzinho funcionando Bora pra casa, né Já é chuvoso, já é frio Já já a gente tem que se preparar pra ir trampar Tá ligado? E o painelzinho tá ficando assim, mano Vamos ver como que vai ficar Tô ansioso velho Tô ansioso pra caramba Eu pintei ontem à noite Falei eu não vou gravar Porque ontem eu não tava muito bem galera Não tava muito bem Então eu falei eu não vou gravar, né galera Vou Vou gravar só depois Mostrando pra galera como que tá ficando Fazer um vlogzinho meio pesado aí pra vocês Mostrei pintando porque deu trabalho Vou falar pra vocês Deu trabalho pra caramba Papelar isso aqui O papelão não queria grudar A fita não queria grudar ali Então velho Foi difícil Mas a gente conseguiu velho Não desistiu e conseguiu Então vou tá mostrando o resultado pra vocês Já já Vamos aí pra casa, né Transitinho tá meio brabo Dia de chuva todo mundo resolve ir de carro trabalhar, né A gente tem que ir com um pouco de calma A gente se vê lá em casa Então a gente vai tirar esse papelão Então não sai não Vamos pra casa pro vlog Tio E galera já chegamos em casa aqui Vou mostrar como que tá Deve ter ficado chave Deve ter ficado monstro E eu tô ansioso pra caramba Eu acho que vocês também tá Vamos ver como que ficou o resultado E é isso aí galera Vamos lá tirar lá Vamos ver como que tá Então galera Vamos tirar aqui ó Só pra ver como que Que ficou Olha só galera O resultado A gente vai ter que papelar depois aqui Porque essa parte que foi muito difícil pintar Vai ter que papelar aqui ó Essa parte aqui Essa aqui E depois vai ter que pintar esse vãozinho aqui Tá ligado ó Que é o mais difícil cara É o mais difícil que tem Então a gente vai tá fazendo esse trampo aí Mas relaxa galera Relaxa Que a gente vai fazer Mano É importante ter ficado assim o painelzinho Mano Olha só véi Curti o resultado galera Sem brincadeira véi Curti demais Achei muito top Vamos tirando aqui E tá feito galera Olha o resultado disso Mano Vamos tirar aqui Esse daqui também Ali faltou algumas coisinhas Alguns detalhezinhos galera Faltou alguns detalhezinhos Porque velho Foi difícil fazer isso aqui mano Foi muito difícil Faltou alguns detalhezinhos ali Mas a gente vai tá mexendo Vai tá passando uma tinta aí melhor Vai tá deixando topzão galera Demorou? Então mano Ficou desse jeito Espero que vocês tenham curtido mano Olha só O painelzinho Vai vir assim agora hein mano Que chave Se vocês também não gostaram galera Vamos deixar aí nos comentários Vamos falar Ó não curti muito Ficou meio estranho Volta pro preto Se vocês acharem que eu devo voltar pro preto Só deixar no comentário Que eu vou voltar pro preto Demorou galera? Então eu conto com o apoio de vocês Conto com a presença de vocês Conto com os likes Vamos ver quantos likes vai ter Nessa pintura Que foi muito difícil de tá fazendo Mas a gente vai contar Continuando esse vídeo Esse vlog Então Velho No próximo vídeo aí Eu vou tentar mostrar Mais direitinho Vou tá pintando A saída de ar Essa saída de ar Aqui de preto Vou tá pintando de preto Vou restaurar E se vocês curtiram mano Se vocês curtir Deixar bastante like Eu vou pintar desse lado Aqui também ó A mesma coisa Que é a mesma continuidade Do painel Vou tá pintando esse lado E depois mano Vou tá passando a tinta Aqui na saída de ar Deixando filé Demorou? Então eu conto com a presença de vocês Conto com o apoio de vocês Isso aí fortalece demais A nossa caminhada E é isso aí galera Vamos que vamos Até o próximo vídeo Ui galera Tchau